Oi pessoal, aqui é o Brian do canal Mundo de Quintal E antes de começar esse vídeo, aproveita esse tempinho da vinheta para se inscrever no canal, ativar as notificações e já deixar o seu like E o vídeo de hoje é sobre uma manutenção rápida que você pode fazer em casa no seu equipamento de camping Aconteceu que a gente foi acampar um tempo atrás Se na hora de guardar o equipamento, eu por descuido arrebentei o elástico que passa por dentro das varetas da barraca Esse daqui é de uma barraca, da nossa barraca Quechua 2XL E é uma barraca que a gente já tem há quase dois anos, usa bastante ela E ela está inteirinha, então realmente foi problema de descuido meu Deixei a vareta cair e essa própria ponta de metal que tem na ponta da vareta acabou cortando o elástico Então eu vou ensinar para vocês um jeito prático, rápido e certo Para fazer a troca desse elástico que vai por dentro da vareta Então como eu falei, dá para fazer em casa Você não precisa se desesperar, jogar o equipamento fora Comprar um kit de vareta novo Ou qualquer coisa do tipo É algo que dá para fazer em casa de um jeito fácil Então a primeira coisa que você tem que fazer Como cada barraca possui uma vareta de tamanhos diferenciados É pegar esse elástico que arrebentou No caso aqui tem um pedaço e dentro dessa vareta tem outro pedaço Unir esses pedaços sem esticar o elástico Porque a gente precisa medir ele com ele na posição normal E juntar as partes que arrebentaram E fazer a medição para saber o tamanho certo Que a gente vai cortar o elástico para passar pela vareta Eu já medi a minha antes O elástico sem ter esticado tem 1,90m Então eu já comprei Lembrando que o elástico tem que ser da mesma grossura Da mesma espessura do elástico original Para conseguir passar por dentro da vareta E eu já comprei um pouquinho a mais Para deixar de sobra E deixar no meu kit de reposição Que eu sempre levo para o acampamento Então depois de medir A gente vai pegar aqui uma fita métrica Pegar o elástico que foi comprado novo No caso meu deu 1,90m Eu vou medir aqui 1,90m do elástico Aqui eu medi 1,90m E para mim ter como referência Que eu não quero corte ele agora Eu vou passar ele inteiro Se precisar de uma sobra Mas eu vou já fazer uma referência Do tamanho certo que a gente vai precisar cortar depois Então aqui no 1,90m Eu vou pegar E vou fazer uma marcação aqui com a caneta Como eu falei Eu não vou cortar o elástico agora Porque depois eu vou precisar esticando A medida que eu vou passando por dentro das varetas Então para não correr o risco de ele escapar e voltar Vou deixar o elástico inteiro Mas eu fiz uma marcação aqui de caneta Para saber a medida certa para cortar depois Depois disso só lembre-se de montar na sequência certa das varetas Algumas são parecidas mas não são iguais Então aqui vai uma outra dica Se eu for tentar passar aqui A vareta começa aqui dentro dessa parte de metal Então às vezes na hora de colocar o elástico fica ruim Então para passar essa primeira vareta Eu vou inverter Vou passar a ponta aqui pelo meio Até ela sair na outra ponta Aqui a gente vai precisar fazer um nó nessa ponta Para quando ela puxar novamente ela travar aqui dentro Então eu vou tirar como base o nó Que já tinha na vareta original Eu vou fazer um igual Então aqui você pode fazer o nó da sua preferência Eu fiz como estava na vareta original Que é um nó cego com uma voltinha por dentro Bem simples de fazer Depois dei mais uma voltinha para reforçar O importante é segurar que ele não vai soltar Aqui, coloco o nó para dentro da vareta Depois a gente tira essa perninha que sobrou E agora aqui não tem muito segredo A gente vai só estar passando pelo elástico De acordo com a ordem das varetas E aqui antes de eu começar a passar A outra ponta da vareta Ela ainda está com o elástico E ela mesmo empurrando o elástico de volta Ela fica meio ruim de soltar Então uma dica aqui é pegar um arame Ou uma agulha E puxar aqui o nozinho para fora Então aqui eu já separei as varetas pela ordem E você achar melhor pode enumerar Mas eu separei aqui numa sequência Que eu vou conseguir me entender E agora é só passar um por um E lá no final eu mostro para vocês o que a gente tem que fazer E agora eu cheguei aqui na última vareta A gente vai passá-la aqui Quando não tem essa parte metálica aqui Fica bem fácil para conseguir passar A gente consegue ver aqui a entrada É só empurrar que vai bem fácil Passado Lembrando mais uma vez Que é bom não cortar no comprimento certo Passar todo o elástico primeiro Porque essa vareta aqui Eu acho que ela tem o dobro do tamanho do elástico Então eu estaria tendo que passar com o elástico bem esticado E ele ficar voltando aonde atrapalha um pouco Então agora que a gente já passou tudo A gente vai começar a puxar o elástico Até a hora de achar aquela marcação que a gente fez lá no começo Aqui eu já puxei um pouco E aqui apareceu a marcação Então o que a gente vai fazer É antes de cortar dar o nó Então a gente pode dar o nó similar ou da outra ponta Aqui eu vou deixar Vou voltar um pouquinho além da marcação Porque lá na ponta como teve o nó Não estava contando com isso Para o elástico não ficar muito apertado Muito esticado Então feito o nó Antes de cortar a sobra Nota aqui Ele fica escondidinho aqui O ideal é a gente fazer Dobrar Para ver se não vai arrebentar Se não ficou muito esticado Sobradinho como no original Depois de testado A gente viu que ficou Um tamanho exato Agora é só cortar aquela ponta que sobrou Vamos remontar aqui O elástico ele auxilia Ele deixa a parte da montagem mais fácil Porque depois que tirou a dobra Ele encaixa já com precisão E mantém as varetas conectadas umas nas outras Então de solta ele encaixa sozinho Se tiver acampando E por acaso arrebentar o elástico Não precisa se preocupar Porque tem como montar a vareta Não precisa do elástico O único problema é que a medida que vai montando Como não tem o elástico Para fazer essa pressão aqui E manter a vareta unida Se não cuidar Ela começa a soltar no meio da montagem E agora como a gente já testou Só fazer o acabamento final Vou cortar aqui E deixar Cortar a ponta do elástico Que está sobrando Vamos guardar ela aqui de novo E aqui no comecinho também Eu deixei a pontinha sobrando Vou tirar essa sobra aqui Então é isso Depois de montado É só fazer o teste Ver se não está nem muito apertado Nem muito folgado Porque se estiver muito folgado Ele não vai dar pressão nas varetas Se estiver muito apertado Pode voltar a romper o elástico Ou atrapalhar na hora da desmontagem E esse elástico aqui Dá para encontrar facilmente Em lojas de aviamentos Esse daqui eu comprei Eu paguei 0,80 centavos o metro E o que eu fiz? Eu tinha medido antes de comprar Que dava 1,90m que eu ia precisar Então eu comprei 4,30m mais ou menos Para essa sobra aqui Eu vou colocar no meu kit De vareta sobressalente Que veio junto com a barraca Para quem não vem É sempre bom ter Como eu falei Uma fita sobrando Um elástico Um speck de barraca Numa emergência Está ali na mão se precisar Espero que vocês tenham gostado Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês Que estão com esse problema Ou se não tiver com esse problema Já é bom montar o kitzinho E ter Ou também dar uma verificada Ver se os elásticos Já não estão muito gastos Com o tempo E a vantagem de estar fazendo Esse conserto em casa É que você não vai precisar Estar gastando com outro kit de vareta No nosso caso aqui As varetas estão em perfeito estado Então não faz nenhum sentido Eu descartar elas E comprar outro kit só Porque já tem um elástico A economia Como eu falei Eu devo ter gasto aqui Cerca de 3, 4 reais E ainda tem um kit sobressalente Sem falar que É bom saber fazer Esses pequenos consertos Se precisar Estiver acampando Não tiver em casa Não ter como comprar É bom saber fazer E é bom trocar antes Que arrebente Numa situação que você Esteja precisando dele Não se esqueça De se inscrever no canal Ativar as notificações Deixar o like E nos vemos pelo mundo Tchau 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 Tchau